Olha, chama o Fantônia aqui, um morador da cidade de Capelinha, ele perdeu aproximadamente 15 mil reais. É, é, perdeu 15 mil reais depois de cair no golpe da venda falsa de um carro anunciado em uma rede social. De novo! Quem vai explicar pra gente esse caso é o Fantônia Pessoa. Ô, Fantônia, rapaz, eu não vou falar da revolta da pessoa que cai nesse golpe, não, porque a pessoa, ela, ela se estrangula por dentro. É, é, vamos falar da ousadia desse povo que insiste em pegar anúncio, clonar anúncio e gerar prejuízo num tempo desse dificuldade. 15 mil reais, você vai contar pra mim, Fantônia? Detalhe aí, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, gente, comércio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Tem comércio de um cidadão, ele estava à procura de um veículo pra comprar. E ele achou o veículo na rede de computadores, né, achou lá no Facebook o anúncio que ele estava procurando, o veículo em torno de 19 mil reais, ele falou assim, é esse aí. Aí ele tomou a precaução de fazer contato com a pessoa que anunciava. E a pessoa falou, não, o carro está aqui, eu estou na casa do sobrinho, estou na casa de um parente, o veículo está aqui, você pode vir aqui ver. Aí ele foi lá pra comprovar se o carro existia mesmo. E existia, o carro estava lá. Aí, fechado o negócio, está tudo bem, vou fazer a transferência pra você. E aí, o comprador fez a transferência de aproximadamente 15 mil reais e parou a transferência. A pessoa, o vendedor, ligou pra ele, fez contato, falou, não, peraí, mas você parou de fazer a transferência aí? Está faltando. Faltam ainda 4 mil reais. Ah, não, só faço a transferência dos outros 4 mil reais a hora que você me passar o recibo de compra e venda. A partir daí, Nicomedos acabou o negócio. A partir daí, o golpista bloqueou a vítima e a vítima o que teve que fazer? Teve que procurar as autoridades. Aí começa a investigação e aí descobriu-se que o veículo pertence a uma outra pessoa e essa pessoa teria passado esse veículo para o golpista a título de que ele iria agilizar a venda do veículo porque ele tinha um comprador, ele tinha uma pessoa em potencial pra comprar o veículo. Então, Nicomedos, é esse ambiente que a Polícia Civil de Capelinha vai ter que desvendar esse mistério. explicar isso direito sobre a questão do golpista, sobre essa transação, essa negociação que foi feita de um passar o veículo para o outro e aí clonar o anúncio ou divulgar uma situação que não é verdadeira e ainda devolver. Quem sabe vamos torcer aqui em Nicomedos para que a polícia possa agir rápido e conseguir restituir esses 15 mil reais à vítima. Fato é, Nicomedos, que as pessoas precisam realmente ter mais critério ao comprar e vender veículos, principalmente comprar, certificar que realmente todas as medidas protetivas foram tomadas para que você não caia, para que a pessoa não caia num golpe. Então, tem que ser certificado, tem que se desconfiar de tudo. Então, na dúvida, Nicomedos, não feche negócio, procure uma pessoa especializada, tenha certeza de que realmente vai ser feito isso, senão Nicomedos o prejuízo é grande. Grande, né, Fato Antônio? A gente tem que conhecer a... Eu sei que a pessoa que adquiriu um veículo, achou na internet lá um veículo que atende, mas o interessante seria comprar nas lojas onde tem lá um CNPJ, né, tem um local físico, endereço. Seria o ideal. Mas também eu não posso aqui tirar o direito do particular negociar. Eu posso vender meu carro para você, Lamonier. Agora, o outro vai lá entrar, copiar, clonar a foto do meu carro e negociar com você. A pessoa perde 15 mil reais. Esse trem de golpe é terrível. Contei aqui, Fato Antônio, sábado, uma pessoa me chamou com a foto de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, até de Alpercato aqui, falando que estava com emergência lá, precisava transferir, acho que era, não sei, 1.500 ou 2.000, porque ela tinha dois dias para fazer uma compensação. Falei, sim, infelizmente não consigo. Vê isso para mim, amigo. Bloqueei, cara. Porque eu até consultei o Maurinho, meu amigo, que é o vereador Lampercato, e falou que essa pessoa é muito rica nos Estados Unidos. Quer dizer, copiar a foto da pessoa, Fato Antônio, igualzinho. Como é que sabe que a gente é amigo da pessoa, né? Quase que a gente cai. Mas eu não transferi por duas coisas, Fato Antônio. Porque eu não tinha esses 1.500 e também que eu desconfio de tudo. Entendeu? Se alguém chegar aí falando em comércio, pedir o Pix. Você liga para o Buquerque Júnior ou para alguém e fala, ou então fala comigo de viva voz. Se quiser mandar o Pix, para mandar agora, que eu estou falando com você aqui ao vivo. Fantônio, 1.500, te aperta? Aperta. Então, melhor não transferir, não. Valeu, Fantônio e peço. Não, a gente fica contando aqui. Ah, pessoa que cai no golpe. Reservou. Você acha que a pessoa conseguiu esses 15 mil reais para comprar o carro aí, da noite por dia? Foi não, amigão. Foi não. Quanto custa batata? Quanto custa arroz? Quanto custa carne? Deixou de comer tudo isso aí para juntar o dinheiro. Aí se vê, cai no golpe ali, o sonho vai embora. Ah, misericórdia, gente. Aí não consegue achar depois não, né, rapaz? É rápido, né? Como é que isso consegue arrancar o dinheiro, né, gente? E as instituições bancárias não vão atrás, né? É impressionante, né? Como é que o nosso sistema é vulnerável. É impressionante.